Gilberto, sempre estava em contato e ver ele hoje marcando o gol depois de muito tempo, voltar e fazer gol, eu fico muito feliz e também fui honrado ali na hora que eu entrei. Gilberto, falando da importância da vitória, o Cruzeiro não jogou tão bem, mas fez uma grande goleada. Eu acho que a gente tem que ser bastante aguerrido, tem que saber sofrer em alguns momentos, claro que vir na casa do adversário e construir uma vitória como essa, um triunfo como esse, é sempre importante, a gente está crescendo na competição, está tendo uma maturidade, temos que continuar nesse ritmo, todos são importantes, aqueles que entram vêm ajudando muito, então é isso, eu acho que a gente tem tudo para crescer ainda mais. Gilberto, falando sobre o encerramento do jejum com a América. Eu fico feliz, porque a gente respeita muito os adversários, mas a gente sabe o time que nós estamos e a gente tem que, em algum momento, ter essa maturidade de assumir a responsabilidade. Hoje a gente conseguiu essa façanha de conseguir criar um tabu e construir um pacá elástico. Mas eu acho que a entrega dentro de campo foi determinante para isso, entendeu? A gente consegue entregar um jogo de alto nível, de muita intensidade, que faz com que a gente consiga fazer bons jogos. Gilberto, e a torcida gritou! O Gilberto é matador, mais dois gols importantes aí para ajudar o Cruzeiro, e caindo na graça do torcedor cruzeirense. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer esses gols, ajudar a equipe, e obrigado ao torcedor, torcedor, eles estão me apoiando sempre, eu não tenho o que reclamar, cara, eu não tenho o que reclamar, eu tenho que ficar quietinho, trabalhar, esperar a minha oportunidade, e na hora que eu tiver também fazer para ajudar eles, ajudar a torcida, o time que eles amam. É isso, não tem mais o que fazer, e eu estou tentando fazer de tudo que é jeito. Agora a parada é contra o Grêmio, falando sobre o pé. Pô, ele me ajuda muito, cara, ele é um cara que sempre está ali conversando, fala calma, cara, eu fui centroavante, ele fala comigo sobre isso, eu fui centroavante, eu sei que é difícil, mas se você ficar um pouco ansioso, vai ser mais difícil, muita gente me aconselhou, agradeço a todos, e eu sabia que uma hora ia sair, ia começar a fluir, mas graças a Deus foi hoje, a gente conseguiu um triunfo importante, uma vitória importante, e eu espero continuar.